Boa noite galera, 26 de agosto de 2016, próximo 8 horas da noite, a oficina já fechando, tá? Queria mostrar aqui ó, fui trocar a embreagem desse carro hoje, parafuso lá em cima, não vai dar pra pegar, tá escuro, tá vendo? Tá com a cabeça redonda, vai dar aquele trabalho pra tirar fora, faltando só ele pra remover o câmbio, remover o suporte e descer pra trocar a embreagem. Galera, esse cortinho MK7, tá? Vamos deixar aparecer um pouco a placa aqui, se o cara quiser, ele pode usar isso aqui como um vídeo laudo, tá? Ele mandou trocar as homocinéticas do carro, galera, a homocinética, tá vendo com coife e tudo, foi montada aqui, sem a trava, então, soltou a porca, puxei, empurrei ela pra trás e ela, pumba, caiu no chão, tá? Tá sem a trava dentro da homocinética. O que que é a trava da homocinética galera? Dentro da homocinética do escorte aqui ó, ó, tá vendo? Nessa ranhura aqui ó, vai uma trava, você encaixa a homocinética no eixo e a trava mantém a homocinética fixa no eixo, aqui tá correndo ó, pra cima e pra baixo. Sem contar que o eixo é lançado dentro da homocinética e aí ó, detona toda a ponta do eixo. Não bastasse isso galera, montaram a trizeta do carro quebrada, tá ó, a trizeta do carro tá quebrada e sem trava. Galera, o que acontece quando faz isso? Detona o eixo, ó. A homocinética corre pra frente e pra trás, não existe mais a cava da trava, aqui ainda tem, e danifica a ponta do eixo que ela fica batendo dentro do carro, tá? Isso aqui também provoca instabilidade na direção, viu galera? Que essas peças é pra trabalhar fixa aqui. Se elas estão móveis, tá forçando pra dentro e pra fora, fazendo aí talvez até detonar a bandeja, tá? Força pra dentro, força pra fora, detona a bandeja. Então cuidado galera, porque são peças caras, tá? Difícil de encontrar, principalmente eixo homocinético, vou ter que sair virando desmanche amanhã pra ver se eu consigo encontrar os eixos pra substituir, ok? Peças caras, difíceis de encontrar, quando você encontra o cara quer vender completa, quer uma fortuna e eu não vou usar nada além dos eixos. Vou aí na autopeça, vou ver se eu encontro a trava daquela homocinética lá e substituir a sua homocinética aqui galera, porque eu não sei como é que o animal, tá? Desmontou isso aqui, ó, mas ele tirou um pedaço aqui, ó, tá vendo? Tirou um pedaço da homocinética do carro, certo? Então eu não vou arriscar a montar isso daqui, desse jeito aqui, pro carro dar pau na rua e eu ter que ir até a casa do chapéu, isso ocorreu o carro, tá? O carro veio de longe prestigiar o trabalho da gente aí, veio lá de Osasco, tá galera? E tá dando esse puta trabalho, quer dizer, tudo começa com uma manutenção simples. Conforme você vai desmontando, você vai achando surpresa pro caminho, ok? Então esse é o principal toque que eu queria dar pra vocês. A graxa também galera, a graxa que usaram, tá? Deixa eu soltar esse eixo aqui, ele vai querer cair. Solta aqui pra mim Bruno, por gentileza. Ele vai querer se jogar no chão quando soltar aqui, tá? Olha o estado da graxa galera, ó, cheio de terra, cheio de areia, eu queria saber onde é que o cara montou isso aqui desse jeito, ferruja, comendo a triseta, ó, tá vendo? A travinha aqui, ó, que ele devia ter colocado, tá enterrada na graxa aqui, tá vendo ela se movendo aqui, ó, pra segurar a triseta no lugar. Dois eixos condenados, e uma mucinética condenada, e uma triseta, tá galera? Então, muita atenção aonde você leva carro galera, que o prejuízo pode ser grande. Se esse carro aqui pega a estrada, esse eixo rebenta pro caminho aí, o cara se lasca, porque todo mundo sabe que carro quando quebra nunca é pertinho de casa, é sempre lá na casa do chapéu. Então cuidado aonde leva carro aí, pra não acabar ficando na rua com o seu carro, ok? Falou, um abraço.